Quando eu te vi pela primeira vez Você me pareceu ser um cara legal Quis-me em namoro, mas em nada você me tocava A vida é um ponto de interrogação De onde apareceu essa louca feijão Que fez a me ligar em você E não ver mais nada Agora eu não posso sair E achando com você A noite não dá pra dormir E achando com você Um filme só pra te extrair E achando com você Toda minha vida vem me ver Vem!